O Acre vai receber mais de 860 mil reais do Ministério da Saúde para investir na rede de assistência hospitalar e ambulatorial do Estado. A autorização para o repasse de recursos foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Cerca de 443 mil reais deverão ser aplicados em leitos da rede Segonha e outros 419 mil reais devem ser usados no custeio de leitos de UTI na capital Rio Branco. Também no Acre, o Ministério da Fazenda prorrogou o prazo de vencimento do Simples para as cidades de Brasileia, Chapuri e Rio Branco. Os vencimentos que estavam previstos para março, abril e maio foram prorrogados para setembro, outubro e novembro deste ano. O Simples Nacional é um regime simplificado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos para micro e pequenas empresas. De Brasília, Luana Karen.